E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando mais ou menos Como é que eu jogo aí numa Div 8 Não resetou os pontos ainda Quando tá saindo esse vídeo Mas vai resetar Mas assim, eu tô ali com 5,800 e pouco Porque Eu peguei 6k Mas, só que Eu desci um pouquinho os pontos Então, como vocês podem ver Eu caí no farol, eu caí bem safe Ah, me esqueci, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal Eu caí no farol Normalmente cai um cara comigo, não cai dois Então eu caí no farol Sempre na torre ali, eu tento dropar o melhor Possível Aí eu pego todos os baús, nenhum Incrível que pareça, não vem shield Tá Agora, eu sei que tem um cara Vocês conseguem ver os passinhos, né Ele tá ali, ó, eu vou uma bocadinha Ele vai entrar, só que ele não sabe Que eu tô sem shield Entendeu? Então eu fico esperando ele Como vocês podem ver, ó Eu tô safe Olha ele no mapa Tá, o cara abre a porta Olha, eu tomo um daninho ali Ó Aí pro cara ele tá Aí com a minha atrapalhando Aí eu edito O cara pinou o tiro Aí ele acerta Eu fico com um de vida Então eu resolvo spamar ele e mato Como vocês podem ver ali, ó Mostrando de novo Olha ele o mapa Olha ele o mapa Tá na safe? Tá Acho que vocês não conseguem ver Porque a minha câmera tá em cima Mas tá safe, tá? Tô na safe Então agora, normalmente Depois que eu mato o cara Ou tô só Eu farmo Os medos Tem full madeira aí, tá? Full madeira E full pedra Tá? Então, ó Ficou farmando Vocês podem ver Eu tô com 114, tá? Shield O cara não lutou direito Tinha um gordo ali, cara Se ele tivesse batido o gordo Eu teria morrido É óbvio Porque ele tava com um shield Eu não Então Outra coisa boa Então como vocês podem ver Eu fico na safe, né? Eu tô vendo meus materiais Minhas balas Então agora Eu Temo Eu saio daí, né? Full madeira Ou os dois Não tem muito metal E eu vou atrás de cara Mas, ó Olha a rotação que eu faço Eu vou pra ilhazinha Ó Vou marcar ali pra vocês agora Onde é que eu tava No farol E aí eu venho tudo pela água E chego na ilhazinha Beleza? Se Na ilhazinha tiver luteado Eu Continuo indo reto Entendeu? Aí agora Eu Mais um pouquinho pra frente Mais ou menos lá em Penhasco Eu quebro os carros E vou pegando os ferros Entendeu? Ó Pra tentar fazer espasa Ó Já tenho um ferro Essa é minha rotação, tá? Vocês podem fazer também Tá? Agora Eu já apimorei minha arma ali pra roxa A primal Eu acho que eu peguei quatro ossos Tá? Peguei quatro ossos Fiz pra roxa Tá? Agora eu fico ali procurando uns caras Ó Eu já peguei os 60 e os 30 Aí agora No próximo clipe Eu vou encontrar um cara Tá? Ah Eu fico ali Bem de boa Agora eu vou encontrar um cara Uma briga Agora quando vocês podem ver Eu vou, né? Eu já peguei os 60 pontos e os 30 Tô na box dele Eu peguei um bastante tira Estouro ele Deixou ele um de vida Mas acabo morrendo Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa é minha rotação E podem fazer Deixa o like Se inscreve no canal E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.